Oi pessoal, bom dia! Hoje nós vamos falar sobre a derrota da Internacional para o Nacional no último sábado lá no Limeirão. O estádio estava cheio, viu, Tayla? Todo mundo na torcida, todos os limeirenses dali com o coração na mão. Infelizmente não deu, mas o que importa é que o Leão subiu e a partir do ano que vem já estará na série A2 do Paulistão, né, Tayla? Bom dia! Bom dia! Exato, Nani, bom dia! Bom dia a todos! Foi uma derrota, mas mesmo assim ainda há motivos para comemorar, o torcedor apoiou bastante, o time apoiou bastante, a equipe no último sábado realmente o Limeirão lotado, mas mesmo com a derrota ano que vem, o Leão tem motivos sim para comemorar agora na série A2, então vamos continuar acompanhando. É, e outro assunto que nós vamos falar envolve os alunos da Unicamp, uma importante notícia que foi divulgada na semana passada, envolve aí mais uma medida de segurança para os alunos. Exato, o laboratório da Unicamp está desenvolvendo um aplicativo de celular para os alunos que vai funcionar como uma espécie de botão do pânico, então quando houver alguma ocorrência, alguma situação de perigo, os alunos poderão acionar a polícia militar, a polícia civil e até mesmo a guarda municipal por meio desse aplicativo que está ainda em desenvolvimento, em parceria com a Unicamp, também com a Secretaria de Segurança aqui da cidade e com a delegacia seccional. É, a gente vai falar também da audiência pública ocorrida na última sexta-feira na Câmara de Limeira que discutiu o Escola Sem Partido. A reportagem da Educadora estava por lá e tem todos os detalhes para vocês. E a gente vai falar também de outros assuntos envolvendo o meio político da cidade, é que um assessor do prefeito Mário Botchon foi condenado pela justiça. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Até lá. Até lá.